Santo André recebeu o Botafogo que fez o primeiro de cabeça com o Leandro Amaro. Bruno César pegou bem da entrada da área para empatar. Branquinho de falta, virada do Santo André. Essa bola passa por muita gente. Ricardo Conceição ampliou para o time do ABC. E Nunes fechou o placar. Santo André 4, Botafogo 1. Santo André que é o vice-líder do Campeonato Político. Agora é quinto colocado.